E aí, meus queridos inscritos, depois de muitas pessoas pedirem... É, não foi tanto assim, algumas pessoas só. Eu resolvi fazer, criar o nosso clube de membros, rapaziada. E pra lançar o clube de membros, eu preciso fazer um vídeo anunciando que tem um clube de membros, tá ligado? Então, agora chegou a hora da novela de macho, de você ser um membro da novela de macho, ó. Que maravilha, moleque. O que é clube de membros, rapaziada? Clube de membros é um bagulho que o YouTube faz pra você ser membro. O que acontece? É, são benefícios que pessoas que são membros têm a mais, tá ligado? Ah, Faustino, mas isso aí, nossa, eu que não sou membro, vai mudar alguma coisa? Não, vai mudar nada, não vou... Mano, vai continuar a mesma coisa, fica tranquilo. Novela de macho igualzinho, conteúdo igualzinho, fica suave. Eu criei, mano, três níveis de clube de membros, tá ligado? A gente pode criar quantos níveis a gente quiser. Tem pessoas que tenham um nível só mais caro, tem pessoas que têm vários níveis. Eu criei três níveis até pra poder abranger mais pessoas, entendeu? Então, cada nível tem os seus benefícios, que eu vou apresentar pra vocês agora. E vocês virem membros do canal, fechou? Novela de eles. O primeiro nível, mano, é o nível mais básico aqui, ó. Vou filmar aqui, já é da tela da câmera aqui, que é sem frescura, mano. É o nível... É, se eu conseguir filmar, tá bom, né? Beleza, calma aí. Ai, desgraça. Vai, 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 vai. Aí, pronto. Ó, vou printar e colocar na tela pra vocês aí. Primeiro nível é o nível pequeno caracole, mano. A gente colocou isso aí porque o caracole já virou uma história aqui no canal. Então, ficou o pequeno caracole, tá ligado? O valor é R$2,99 por mês. E isso é um nível pra você falar que você é um membro do canal mesmo. E mostrar que você apoia a novela de macho e você apoia os projetos, né, mano? Então, isso é um apoio muito importante pra que a gente consiga trazer mais projetos, investir projetos, investir coisas novas e trazer cada vez mais conteúdo. Você que, mano, realmente é aquele noveleiro que chega em casa todo dia, assiste, Kamuiê assiste, que tudo mais assiste. Mano, é R$2,99 por mês. Você vai se tornar um pequeno caracole e vai ter acesso a selos de fidelidade, mano. Então, o que acontece? Quando você for comentar em algum bagulho ou no chat, quando a gente fizer alguma live, tipo, ó... Uma live, tá ligado? Mas, principalmente, nos comentários. Vai aparecer, do lado do seu nomezinho ali, ó. Vai aparecer... Eu vou pegar algum canal aqui, algum exemplo pra mostrar pra vocês como ficaria. Mas vai aparecer ali do lado o seu selinho de fidelidade, que é esse selo que eu criei aqui, ó. E aí tem várias cores, tá ligado? Tem a cor prata, que é a cor, tipo, de quem tá... Então, a cor prata, rapaziada, é pra quem, tipo, é... Tá como membro, é um novo membro, tá ligado? Então, tipo, o cara começou, é um novo membro, daí ele vai aparecer como pratinha. Aí, se o cara ficar um mês sendo membro, Aí, tipo, automaticamente o sistema muda pra cor amarelo, mano. O cara já começa a ter um selinho amarelo, tá ligado? Aí, depois que o cara for dois meses membro, o cara muda o selo dele pra azul. Mano, é tipo um Karate Kid, um bagulho aqui, tá ligado? Ele muda pra azul daí. Seis meses sendo membro, vai ter o selo verde. Um ano sendo membro, é o selo vermelho. E dois anos sendo membro, mano, é o selo preto, tá ligado? O cara que é o faixa preto, que tem o selo preto, eu já sei que, mano, o cara já é membro do canal, o cara, tipo, curte o canal, o cara é raizão, faz já dois anos, tá ligado? Então tá aqui, molecada, ó. Tô deixando pra vocês um print, porque essa porcaria não tá focando, entendeu? Então, esse é o primeiro benefício, é o benefício do Pequeno Caracol, fechou? É o benefício, tipo, assim, pra você mostrar que você apoia o canal, que você curte o canal e você quer, tipo, ser membro mesmo. O segundo nível, rapaziada, caso você queira incentivar ainda mais o canal e ter mais benefícios, é o Amigo Caracol. O que que você tem de acesso sendo membro Amigo Caracol? Mano, além de ter acesso aos benefícios anteriores, que é o benefício do selo, mano, isso aí todos os níveis vão ter, né? Porque mesmo você sendo, tipo, num nível alto, você tem todos os benefícios dos outros níveis, entendeu? É, acho que deu pra vocês entenderem, né? Então, além dos benefícios do Pequeno Caracol, o Amigo Caracol vai ter emojis personalizados, que a gente vai criar aqui uns emojis pra quando a gente for fazer, tipo, nas lives, o cara poder mandar uns emojis. Os emojis que eu tenho no WhatsApp com meus parceiros, tá uns emojis diferenciados. Você vai poder fazer parte do meu grupo do Telegram, mano, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que é o grupo do Telegram. Já está rolando o grupo do Telegram. E é um grupo como se fosse o grupo do WhatsApp, entendeu? Que você pode fazer parte. E direto, rapaziada, eu interajo lá com o pessoal do Telegram. Mando, tipo, mano, é como se fosse o grupo do WhatsApp dos meus amigos, tá ligado? E eu vou falar pra vocês, mano, eu falo mais lá no Telegram, eu já não falo praticamente o grupo nenhum do meu WhatsApp, mas eu falo mais lá no Telegram com a rapaziada que é do chat, que é inscrita, do que com os meus próprios amigos, mano. Juro pra vocês. Mano, pra não deixar eu mentir, quem já faz parte do chat do Caracol, lá no grupo do Telegram, deixa um comentário aqui embaixo, mano. Fala a verdade, Faustino. Eu faço parte e se interage lá com o bagulho mesmo. E também no nível amigo Caracol, além dos selos personalizados, dos emojis personalizados, de poder fazer parte do grupo do Telegram pra gente trocar uma ideia, sempre que dá, mano, eu tô lá, tipo, respondendo a galera e interagindo também. Às vezes eu mando spoilers lá também. Além disso, a gente vai fazer live exclusiva para os membros, pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer uma livezinha exclusiva. Eu vou abrir no YouTube aqui, vou fazer uma livezinha, a gente troca uma ideia exclusiva pra quem é membro e pra quem... Quer dizer, pra quem é membro não, né? Pra quem é membro e tá pelo menos no nível amigo Caracol, fechou? Então esse é o nível amigo Caracol. Aí o terceiro nível, mano, que é o nível Caracol noveleiro raiz, mano. Juntei tudo, noveleiro raiz com Caracol, porque é um bagulho muito louco. E esse nível, ele custa R$19,99 por mês. Por quê? Porque além de você ter acesso a tudo que eu já falei pra vocês, mano, aos selos, ao grupo do Telegram, live exclusivo, emoji exclusivo, eu ainda vou soltar pelo menos um, mano. Gravação extra mensal, tá ligado? Bagulho que não iria pro ar, tipo, um compilado de tudo que aconteceu, alguma coisa que eu gravei que eu não iria postar, entendeu? Nenhum dos meus dois canais. Ou, sei lá, pegar um pedacinho de cada coisa que eu não gravei e gravar e fazer um compilado no fim do mês de um resumão. Mano, alguma coisa, alguma gravação extra mensal vai ter. É um vídeo exclusivo, só pra quem é do nível Caracol noveleiro raiz. E além disso, 5 cupons de desconto em vestuário na minha loja, tá ligado? Então vai ter mais 5 cupons de 10% de desconto em vestuário na minha loja. Então, rapaz, dependendo do que você for comprar na minha loja, só com o desconto você já paga, tipo, praticamente metade ou, praticamente, depende do que você for comprar a sua assinatura pra ser um membro Caracol noveleiro raiz. Fechou, molecada? Então é o seguinte, olha só, então recapitulando, nível pequeno Caracol, mano, é pra mostrar que assim, mano, eu curto pra caramba o canal do Faustino, eu gosto do canal do Faustino, eu quero apoiar, eu quero ajudar de alguma forma, quero ter meu selinho, quero mostrar que eu sou fiel. E, mano, é 2,99 por mês, tipo, muito baratinho mesmo. Fiz esse nível aí justamente pra qualquer pessoa que quiser, mano, que for do canal, fala, eu posso pagar e eu vou fazer parte. Pra mim, é ótimo, é maravilhoso, porque é uma renda a mais, querendo ou não, consigo investir mais nos projetos, consigo trazer cada vez mais conteúdo e você também, que curte pra caramba o canal, é um jeito de você mostrar o carinho por mim e por todo mundo do canal. Depois tem o amigo Caracol, que você vai poder fazer parte do grupo do Telegram, a gente tocar uma ideia e tal. Galera, comenta aí quem já faz parte lá do grupo, pra rapaziada ver que o bagulho é da hora, mano. Eu tô deixando aqui pra vocês, deixei aqui uns, vou gravar a tela do meu celular aqui só pra vocês verem o rolê que é, mano. E aí o nível mais alto, que é o nível Caracol e Noveleiro Raiz, que além de tudo que eu já falei, vai ter gravações extras e 5 cupons de desconto na minha loja. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, molecada. Pra você ser um membro, pra você fazer parte, é só você clicar aqui embaixo, do lado do inscrever, você tem Seja Membro. Clique em Seja Membro e escolhe o seu nível e tamo junto. Beijo pra vocês.